Música Olá, esse é mais um Atitude TCE Entrevista. Eu sou Marcos Rolim e o entrevistado de hoje é Ayrto Roberto Rebaim. Ele é auditor público externo do Tribunal de Contas e é um especialista em alguns temas bastante técnicos. Vamos tratar de um tema técnico muito importante hoje, Ayrto. Obrigado pela tua presença. Que é as parcerias público-privadas. De um tempo para cá, a imprensa tem debatido bastante esse tema, há seminários a respeito, ainda há muita desinformação a respeito das PPPs, como se chama. Vamos começar por uma explicação, eu mesmo quero compreender melhor isso. O que é PPP em comparação com concessões? A diferença entre uma concessão pública, para iniciativa privada, e uma parceria público-privada. Pode explicar para a gente? Com certeza. Obrigado pelo convite, inicialmente. Rolim, também parabéns pela iniciativa. É sempre um momento de a gente poder trazer algum assunto bem do momento, e poder trazer esclarecimentos. Nós, historicamente, estamos mais acostumados com as concessões, essas que a própria lei agora está chamando de concessões comuns, como, por exemplo, o transporte coletivo urbano de ônibus, onde o usuário paga uma tarifa. Então, a concessão comum, ou concessão tradicional, ela é remunerada pela tarifa, tarifa do pagante usuário, que acaba recebendo um serviço delegado pelo titular, seja o município, no caso, o transporte urbano de passageiros, seja no estado, quando o transporte é para as cidades mais distantes. Então, esse é o primeiro elemento central. Rodovias pedagiadas são concessões? São concessões, justamente, porque nós temos lá, nessas rodovias, as tarifas, então, os valores de pedágio. Inclusive, nessas concessões, nesses pedágios, eles também podem ser licitados numa modelagem de PPP, de parceria público-privada. Por exemplo, nós temos no estado de Minas Gerais, nós temos no estado da Bahia, rodovia onde o estado aporta recursos, mensalmente, regularmente, para dar conta de altos investimentos e também abrandar o preço das tarifas. Então, nesse, quando nós temos essa modelagem, nós temos uma parceria público-privada na modalidade patrocinada. Por que patrocinada? Porque o estado coloca dinheiro. Então, ele coloca dinheiro para um alcance, onde que ele vai administrar junto com o ente privado, seja uma nova faixa da rodovia, seja qualquer infraestrutura que vá melhorar toda a mobilidade. Desculpa, só para entender melhor. Essa modelagem de parceria público-privada patrocinada é mais comum quando se trata de construção, por exemplo, de uma rodovia, que o investimento é muito alto, ou isso pode ser feito também na simples manutenção de uma rodovia? É mais característico na parte que engolbe investimentos. Não que não possa ser também ser, nós temos, por exemplo, uma rodovia muito deteriorada, que requer muitos investimentos, que faria com que ficasse um tanto inviável para o usuário pagar essa tarifa. Aí teria que ter esse aporte, então, contínuo, para poder ofertar um preço que seja possível, o usuário trafegar por ali. E aí nós temos um outro conceito nas parcerias público-privadas que se chama na modalidade administrativa. Esse tipo de parceria é quando o governo, ele paga uma contraprestação mensal para que se garanta aquela infraestrutura. Um exemplo aqui em Porto Alegre, a iluminação pública, que há pouco teve uma licitação, ela vai ser, durante todo o seu período, durante os 20 anos, o parceiro privado vai receber uma contraprestação do governo municipal, como se fosse uma mensalidade. E esse valor vai fazer frente ao quê? Ao reembolso, principalmente no início, dos pesados investimentos feitos pela concessionária. Então, dentro desse conceito, há toda uma questão de divisão de riscos também. Quem absorve tal risco, o risco de colocar lá a infraestrutura, um risco, por exemplo, de uma necessidade de desapropriar uma área, intervir numa área que é difícil, de difícil acesso, por exemplo, para fazer as trocas luminárias. Então, as PPPs, elas têm essas duas modalidades. Ou seja, ou é patrocinada, quando o governo coloca recursos para atingir o fim, e também, por trás ali, existe uma tarifa, também existe uma tarifa. E quando ela é administrativa, não existe uma tarifa, não envolve uma tarifa. É simplesmente para conseguir entregar uma infraestrutura, principalmente. Como é o caso de um centro administrativo, por exemplo. Fazer todo aquele edifício, nós temos na área prisional, nós temos lá em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, a primeira PPP na área prisional, onde o parceiro privado coloca, então, 230 milhões, ele faz aquela infraestrutura toda e depois ele vai operar ela durante 30 anos e, durante todo esse período, ele vai receber uma conta prestação pública. Sim, sim. Nesse caso, eu vou te colocar duas questões que eu acho que são bastante sérias para se pensar nesse tema. A primeira delas é um risco, que é o seguinte, nós temos um processo de evolução tecnológica, de revolução tecnológica em curso, que é muito rápido, tem sido cada vez mais rápido. E de uma hora para outra, profissões inteiras desaparecem, serviços que eram tradicionais são substituídos por novas tecnologias. Esse modelo que envolve grandes investimentos privados para depois remuneração durante muitos anos para que o investidor possa recuperar o seu investimento, são contratos de 20 anos ou 30 anos, como tu acabas de falar agora. E se no meio desse caminho essa tecnologia, essa revolução tecnológica chega e desmonta esse serviço e surge uma coisa muito mais barata, aí não haveria um risco para o poder público ficar pagando por um serviço que já está obsoleto, por exemplo? Em tese, não, porque os contratos, já toda a modelagem, a licitação, ela é feita com essa janela, ela é elaborada com essa janela de entrega de acordo com a melhor tecnologia disponível. No caso, a eliminação pública é um exemplo bem tranquilo. Se surgir uma outra tecnologia, eles têm que botar. Nós temos dois ciclos de investimento. Esse primeiro ciclo é agora, nos primeiros dois anos, daqui a 10 anos existe um novo ciclo. E lá, então, vai ser, em acordo com o parceiro público, eles conseguem conversar, o contrato suporta isso e podem fazer uma opção de uma tecnologia diferenciada, a melhor que tenha na época. Inclusive, esse é um ponto bem crítico, excelente a tua colocação, porque nós temos lá na Bahia, em Salvador, nós temos um hospital, que é o primeiro hospital feito nessa modelagem de PPP. E esse hospital, o Estado fez a edificação. E o parceiro privado, ele coloca todos os equipamentos e opera o hospital. Então, ele pegou e investiu 60 milhões no período ali inicial para colocar em funcionamento. Isso envolve compra de muitos equipamentos, tomografia, toda essa questão de imagem, que a questão tecnológica, ela avança muito, muito rápido. Então, o próprio contrato lá, ele já tem regras mais detalhadas para fazer uma troca de um equipamento que são caríssimos. Então, isso já tem um nível de detalhamento bem maior para que os riscos sejam equilibrados entre o parceiro público e o privado. Nem o público pode, de uma hora para a outra, exigir um tomógrafo de última geração, porque ele surgiu. E também, o privado, ele vai ter, por exemplo, um tempo para se adaptar para oferecer um equipamento desse, dessa qualidade. Para acompanhar a evolução tecnológica. Isso, claro. Então, tem parâmetros. Aí, Arthur, e outra questão que eu não sei como é que, na experiência que tu tens, se já dá para perceber isso ou se há essa discussão instalada. De fato, eu não sei. Parceria público-privada para construção de presídios, por exemplo. Vamos imaginar esse exemplo de que uma empresa privada executou o presídio, ela construiu o presídio e depois vai administrar esse presídio por 30 anos. Na remuneração do agente privado, se repassa só os custos de hotelaria, por exemplo, e ele faz aquilo que ele acha que tem que fazer, arroz com feijão, ou se remunera o agente privado por excelência no serviço prestado. Por exemplo, eu vou estabelecer que o agente privado vai receber tanto por cento a mais se o indicador de residência dos presos for menor. Vai receber a mais se os presos que analfabetos aprenderem a ler. Vai receber mais com critério de qualidade. Porque isso tem um contrato de gestão que parece ser muito mais vantajoso para o público. E essa é o grande assim, a grande vantajosidade que se vê nas percerias público-privadas. Uma vez ela estando bem modelada, o foco vai para o resultado do que é entregue. Nesse resultado nós temos um quadro de indicadores, vai depender muito da atividade em si e ali se estabelecem parâmetros de qualidade que interferem inclusive no valor a ser pago da conta prestação pelo poder público. Se ele atingir as notas de maneira integral ele recebe toda a contraprestação. Então cada área ela vai ter ali os seus indicadores. No caso Belo Horizonte por exemplo tem a PPP na área de educação então foram construídas lá 51 escolas de uma hora para outra investindo 200 milhões e ali dentro isso é uma uma concessão para 35 anos lá ali dentro tem os indicadores que ele só vai conseguir aferir toda a receita dado o cumprimento e cada modelagem cada projeto ele trabalha de uma maneira por exemplo esse do hospital de Salvador o serviço todo é entregue pelo parceiro privado o serviço de administração o serviço de enfermagem e o serviço médico em muitos casos o serviço médico não é incluído São Paulo tem esse modelo inclusive eles pensam agora estão evoluindo para trabalhar o serviço médico incorporando ONGs àquela parceria público-privada então imagina fazer a gestão disso o público tem que fazer essa gestão onde ele já tem um parceiro privado e ao mesmo tempo ele tem uma ONG lá dentro e ele precisa ter uma capacidade boa de gestão e tem que ter também bons indicadores para que ele possa acompanhar bem esse contrato sim Ayrton vamos tentar pegar assim dois exemplos bem curtinhos quero logo te fazer um intervalo para fazer uma pergunta aqui te mostrar uma frase mas dois exemplos que tu possa dar assim de cabeça de uma ótima experiência com o PPP em curso no Brasil e uma que não deu certo uma que foi ruim que foi danosa enfim é Rolim nós ainda somos que pese 15 anos de lei das PPPs muito jovens em termos de contratos sim nós tivemos ao longo desse tempo em torno de 1500 iniciativas tentativas de fazer uma PPP dessas aí 10% menos de 10% vingaram e elas são muito elas vêm de 2010 para cá são bastante jovens o que a gente enxerga assim pelas entregas que foram feitas esse hospital lá da Bahia do subúrbio ele inclusive já ganhou até premiações pela excelência da prestação de serviço nós temos também a área de educação lá de Belo Horizonte a iluminação pública de Belo Horizonte que já atinge 50% de todo o parque de iluminação da cidade então é uma outra cidade com toda aquela iluminação em LED então eu diria que os casos assim mais conhecidos seriam seriam esses no insucesso o que a gente ouviu ultimamente foi o caso do Maracanã o estágio do Maracanã ele era uma PPP entrou tudo naquelas questões que envolveram as obras da Copa nós temos diversos estádios no Brasil que foram estruturados no modelo de PPP o estádio lá da Fonte Nova em Salvador é um talvez desses estádios desses estádios que está indo melhor porque ele consegue usar muito bem aquela infraestrutura não só para o futebol para a série de shows mas eu diria que nesse curto espaço de tempo o que nós temos assim é esse caso do Maracanã que houve toda uma rescisão e também estamos com problemas que estão em discussão com o VLT do Rio de Janeiro que é um outro caso é um caso muito interessante é uma infraestrutura caríssima muito importante para a cidade inclusive para a revitalização de uma área lá do Rio de Janeiro e está enfrentando alguns problemas parece que o Rio de Janeiro como um todo tem muitos problemas mas enfim vamos fazer um pequeno intervalo é a nossa janela da frase de atitude eu quero te ler uma frase que eu selecionei de um autor que foi um bom frasista que foi Nietzsche e a frase dele eu acho que tem um pouco alguma coisa a ver com a nossa conversa aqui ele diz assim logo que numa inovação nos mostram alguma coisa de antigo ficamos sossegados essa zona de conforto é que tem que ser realmente assim superada essa zona de conforto que ela tem que mexer com a gente e nos colocar diante do desafio a gente também tem que ser incentivado ao desafio o ser humano quando ele é incentivado ao desafio eu acho que ele consegue fazer melhores entregas então eu realmente não gosto muito disso eu gosto de sempre estar tentando fazer algo um pouco mais que a meta eu acho que quando você supera um pouco a meta você está dando alguma entrega a mais seja inovação seja naquele momento talvez mesmo que seja um pouco de esforço físico então mas pelo menos você está buscando um resultado melhor muito bem Ayrton vamos comentar um pouquinho eu queria que tu contasse para nós como é que o Tribunal de Contas como instituição tem atuado na história das PPPs o Tribunal tem acompanhado todos os editais a fiscalização sobre isso enfim qual é a experiência até agora com certeza desde o ano passado a administração ela tem se dedicado a montar uma equipe para trabalhar especificamente nesse tema das concessões e PPPs então tem sido feito um trabalho disponibilizado treinamento a nós auditores nós hoje formamos uma equipe assim específica de três auditores só que nós trabalhamos linkados com a área da auditoria de campo então nós estamos ali aquela espécie de porto seguro para as questões um tanto mais polêmicas para questões que muitas vezes tem alguns serviços nossa auditoria onde uma PPP por exemplo ela pode aparecer lá esse ano e não aparecer em dois anos seguintes só que essa equipe que está trabalhando de maneira centralizada ela está monitorando todas que estão acontecendo no estado a auditor está sempre envolvida com as PPPs sempre envolvida com as concessões isso faz com que crie assim um nível de conhecimento de aprofundamento de especialização que ele consegue esse grupo entregar para os colegas de campo agora há pouco nós fizemos dois dias de treinamento tínhamos 70 colegas que trabalham na auditoria em loco e foi muito interessante então nós nesse diálogo estabelecemos essa visão a visão de que o conhecimento embora que esse grupo ele tenha uma capacidade maior de reter ele tem muito presente ele tem que entregar entregar da capacidade para os colegas lá exercerem inclusive nós estamos colocando em prática um plano de auditoria neste que está em andamento que estão sendo olhados a execução contratual do transporte coletivo dos municípios acima de 25 mil habitantes então nós esse grupo ele visitou os contratos de todos de todos esses serviços prestados em cada município elaborou de forma centralizada um planejamento e ele distribui compartilha e acompanha junto com os colegas auditores no serviço da auditoria esse é um bom exemplo assim de trabalho cooperativo compartilhado e de um grande impacto porque pega praticamente todos os contratos no caso pega e nós temos também uma diretriz bastante clara de resolver os problemas durante inclusive o processo de auditoria então os colegas chegam lá na segunda feira tem a semana pela frente eles já na segunda já colocam para frente seus trabalhos e conversam com os gestores para que pequenas questões aquelas que são pontuais que possam ser equilibradas dentro do contrato que por algum motivo não estavam já já podem ser resolvidos já promover aquela melhoria isso é uma mudança muito importante porque eu tenho reparado que historicamente o tribunal tinha uma prática enfim eu acho que antigamente era muito assim da auditoria acontecer e o julgamento ser dois três anos depois o que muitas vezes trazia acarretava problemas porque um julgamento três anos depois de um fato já tem um prejuízo acumulado etc hoje a tendência é essa de auditorias concomitantes que vão acompanhando dia a dia e corrigindo na hora os problemas corrigindo na hora a gente consegue então através de um sistema de monitoramento nós temos hoje um sistema conhecido por licita com ele permite que todos os auditores façam as suas seleções levantando alarmes e uma vez chegando esse aviso o auditor pode atuar inclusive nas PPPs especificamente nós temos sempre atuados dessa forma até porque Ronin tem uma questão assim todos os processos de concessões e PPPs eles demoram para ser construídos lá no poder concedente principalmente as PPPs que ainda é muita novidade porque na concessão já tem bastante experiência você licitar um transporte algo nesse sentido mas nas PPPs demora demora aí dois anos para entregar um bom projeto só que daí se nós pegarmos no momento que for o projeto para a rua nós vamos ter ali 45 dias para emitir uma opinião sobre algo que ficou dois anos em gestação então é fundamental que a gente atue antes a gente procura ainda a fase interna da licitação para que até o tribunal evite muitas vezes por questões que estão não muito bem esclarecidas emitir uma paralisação então tudo isso acaba alongando mais o prazo de contrato e principalmente de benefício a população nesse caso concreto a gente tem agora aqui na região metropolitana uma acho que é uma licitação em andamento não sei qual deve estar acompanhando da desgoto na área metropolitana como é que eles estão atuando nessa nessa PPP de saneamento enfim na região metropolitana é esse processo a Corsan ela já vem há alguns anos trabalhando em cima dele em torno de 4 5 anos então interessante aqui é que nós temos hoje nesses municípios da região metropolitana em torno de 30% do esgotamento tratado e ele 30% ele pretende então elevar para quase 90% em 11 anos eu sabia disso que era só 30% é realmente uma diferença muito grande e tem sido trabalhado para se encontrar a melhor modelagem foram feitas a várias mãos a vários governos parecendo assim um projeto muito interessante que talvez tem vários motivos o porquê que nesse período todo ele não saiu até porque teve um período que nós tínhamos recursos que tinham captados na União depois terminaram esses recursos então agora é para fazer um investimento desse nível que vai em torno de 2,5 bilhões só do parceiro privado é 1,8 bilhão então realmente até um fôlego desse em um prazo tão curto a PPP pode ser uma alternativa interessante nós temos lá na região metropolitana do Recife algo muito semelhante feito também com a companhia do estado lá de Pernambuco e só nesse ano eles estão investindo 1 bilhão de reais captados junto ao Banco Mundial então realmente o sucesso de uma licitação dessa ela pode realmente oferecer muitas entregas importantes para a população Ayrton se tu tivesse agora a condição de dar um conselho mas só um para o gestor que está pensando em fazer uma PPP qual seria esse conselho? E não ter pressa não ter pressa para fazer bem feito isso e outra me permite um segundo se for possível ele oferecer para a população uma prova uma provinha do que seria vou te dar um exemplo a iluminação pública se você pode entregar uma rua com iluminação pública para aquela tecnologia que você está buscando para a população se convencer que aquilo é bom para o município que é bom para todos isso é muito importante no processo Cerrando o nosso programa a gente está com pouco tempo vamos tentar fechar pensando o seguinte daqui para frente quais são os grandes desafios para esse modelo vingar e quais são também as ameaças porque eu sei parece que em alguns outros países que já tiveram PPP há uma tendência de retorno ao modelo de concessão tu acha que isso pode acontecer no Brasil também o modelo pode não vingar Muito bom muito boa tua colocação esse é um momento muito importante que nós estamos passando no país até porque está se alterando a nossa lei das PPPs que tem 15 anos e muitos atribuem a ela há um projeto na Câmara dos Deputados sobre isso está lá no Congresso e eles estão querendo aprovar isso até outubro inclusive tivemos na Assembleia esses dias aqui com o senador responsável no evento e o grande questão é destravar as PPPs e passa muito isso pelas garantias lá atrás se pensou em os governos formarem fundos para garantia de projetos PPPs algo que não ocorreu na prática até por falta de recursos mas agora se abre a oportunidade de fazer algumas correções de percursos talvez então tenha uma taxa de sucesso maior nas PPPs com relação ao exterior realmente a gente ouve muita notícia de Portugal passando por muitos problemas realmente com as rodovias agora com os hospitais inclusive retomando hospitais que estavam em PPPs então que isso seja de alerta de exemplo e de responsabilidade para nós para enfrentar melhor esses casos o próprio Reino Unido houve uma grande concentração em uma única único grupo de empresas que tinha lá em torno de 450 PPPs claro que o conceito deles é mais amplo que veio estar no processo de falência e hoje o Reino Unido ele está congelado não quer saber de PPPs por enquanto uma experiência não exitosa por outro lado tem outros países que fizeram a retomada porque houve uma grande pressão popular que as tarifas ficaram um pouco mais caras mesmo então houve um sentimento popular uma pressão de que fossem retomadas em outros casos era fim de contrato nós temos países que já fizeram o investimento mais pesado então fazia abre uma janela para que o poder público retome e agora ele sozinho então são vários motivos e cada caso tem que ser analisado eu gosto de dizer que nem o caso de PPPs é roupa de alfaiate cada PPP ela tem ela foi feita daquela maneira para aquele uso com aquele objetivo sim no caso do Brasil o que me chama atenção é o seguinte como a crise fiscal parece ser generalizada excluindo talvez São Paulo mais dois ou três estados que não estão com a corda no pescoço como se diz mas a falta de recursos públicos parece que empurra o gestor para essa alternativa porque como é que eu resolvo o problema da obra por exemplo a ser feita se eu não tenho recurso orçamentário realmente investimentos pesados em infraestrutura inclusive já se queimaram todas as etapas e outras possibilidades de colocar capital então agora o que se vislumbra realmente é um dinheiro entre aspas novo um dinheiro então muitas vezes a gente vê assim que agora há pouco nessa questão da PPP da Corsã tivemos aqui um hot show dos secretários aqui que foram para a China então esse investidor para um grande volume de investimento ele está em qualquer lugar do mundo e quando ele traz um recurso que ele não está aqui são divisas que podem entrar aqui então desculpa agora tu levantaste uma questão só para esclarecer isso nós temos já PPPs com participação de capital internacional no Brasil? sim inclusive é essa que eu falei lá do Recife que é uma PPP tal e qual essa que está sendo aqui da região metropolitana de esgoto da Corsã lá é um grupo de investidores que está por trás é mais um grupo americano o grupo Brooksfield que é muito conhecido e que tem muitos investimentos em diversos países aqui na América Latina hoje nós não temos nenhum contrato de PPP aqui no estado assinado talvez o primeiro seja esse aqui da PPP de iluminação pública que ocorreu agora há pouco o leilão e está em vias de assinar contratos então a própria União por exemplo também não tem nenhum contrato de PPP fez uma iniciativa lá no contrato de um projeto da aeronáutica está meio parado e ela se concentra muito mais em torno de 60% nos municípios nos municípios muito bem Ayrton obrigado pela tua presença o nosso tempo encerrou esse foi mais um Atitude TCA Entrevista obrigado pela atenção até mais atitude TCA Entrevista TCA Entrevista TCA Entrevista